A presidente do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Laurita Vaz, concedeu liberdade provisória a um homem preso em flagrante pela suposta prática de crime de roubo. O recurso da defesa chegou ao STJ depois que o Tribunal de Justiça de São Paulo aceitou o pedido do Ministério Público e suspendeu decisão de primeira instância que havia concedido liberdade provisória ao detento. Ao analisar o caso, a ministra Laurita Vaz restabeleceu a decisão de primeiro grau. A magistrada entendeu que mandado de segurança impetrado pelo Ministério Público não pode ser usado para suspender benefício concedido a investigado. Com isso, o acusado ficará em liberdade provisória até que o habeas corpus seja julgado pelos ministros da sexta turma.